Estamos de volta com Visão Técnica. Bom, agora a gente vai analisar as ações que vocês pediram pelo Facebook. Vamos lá, Montiel? Com certeza. Bom, vamos começar aqui pela ação do Itaú. O Rogério Labanca pediu, por favor, analisar Itaú. Ele pediu mais três ações. Vamos começar com o YouTube e aí a gente vê na sequência os outros papéis. Perfeito. Bem, Rogério, o YouTube é um caso clássico. Ela vem num canal de alta há alguns meses. A gente tem esse canal desenhado. Então, sempre zona de suporte, zona de resistência. Essa semana a gente teve um movimento ali. A gente chegou próximo dos 29,70, região de resistência, até próximo da média móvel de 200 períodos. E aí ele vem ensaiando um movimento de venda até o fundo desse canal. É um papel, assim, que muita gente tem boas expectativas com o Itaú, do setor, é a estrela do setor, mas ele realmente não vem andando o que as pessoas querem que ele ande. A gente quer comprar esse papel a 25, 24 e vender ele a 40, 50, mas ele fica preso dentro desse canal. Então, ele não é um papel que vem performando da maneira que os investidores gostariam. Mas, assim, é sempre bom a gente ficar de olho nesse canal. Chegando perto dessas, né, dessas, da casa dos 26,50, 27 reais, é um bom ponto de compra porque o papel tem fundamento e deve ser muito beneficiado no longo prazo. Essa semana ele sentiu um pouquinho, né, devido a todo o barulho da Lava Jato, né, junto com outras ações do setor, mas nada que assuste muito. Mas, então, ele deve tocar ali essa linha da tendência de alto. Ah, sim, ou pelo menos vir buscar esse suporte aqui dos 26,90, 27. Ele está nesse caminho. Antes de seguir aqui nos papéis que o Rogério pediu, tem um outro que pediu também, é Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada que já está dentro do setor, foi o Felipe Oliveira. BBA S3. Bem, Felipe, o Banco do Brasil, ele vinha preso também há alguns meses lateralizado dentro de um suporte na região do 15, 25, 15, 30. E a resistência 18,35, né, nessas últimas sessões a gente teve um aparente rompimento desse 18,35, né, que animou muitos investidores a entrarem nesse papel. Mas aí outra vez veio todo aquele, né, todo aquele burburinho da Lava Jato e trouxe o papel de novo para a região de lateralização. Então, esse candle de baixo, primeiro, com certeza foi stop de muita gente que comprou ali, né, isso aqui muita gente estava de olho. Inclusive, a gente, né, na própria Jato Baixo, a gente vinha falando bastante desse papel nas últimas semanas, dessa lateralização que iria dar uma boa oportunidade. Então, isso com certeza foi stop de muita gente que comprou nesse falso rompimento. Vale a pena ficar de olho, qualquer, né, qualquer rompimento novamente nesse 18,35 ou até um toque no suporte do 15,24 é uma boa região de compra. Bom, o Montiel, eu vou aproveitar e pedir aqui uns outros papéis. Tem um pessoal que pediu Itaúsa, né, que é a holding do Itaú, aí eu já vou pedir para você olhar também. Vou voltar no pedido do Rogério depois, não esqueci. O PSA4. Isso, é Cristiano e quem mais pediu? E o André, os dois pediram. Itaúsa, ela também é outro papel, né, lateralizado. Então, a gente vê claramente uma região de resistência no 7,86, 7,90 e o suporte 7,11, né. Então, pessoal, até uma coisa, né, muito interessante. A gente vê que vários papéis, eles estão lateralizados, né. E isso daí é o próprio reflexo da lateralização do Ibovespa, né, já que o Ibovespa é uma cesta de todos esses papéis. Então, se os papéis, eles estão lateralizados, né, o sinal do Ibovespa também vai ser. Então, a gente ainda continua num cenário de stock picking, que é o que a gente chama, onde você pode ganhar dinheiro, mas com alguns papéis específicos, em momentos específicos, mas isso vem ficando cada vez mais difícil, né. Antigamente, alguns meses atrás, a gente tinha alguns papéis que estavam ensaiando uma correção de alta, que não se cumpriu, mas o mercado continua lateralizado hoje, né. Então, esse papel, Itaúsa, também é um reflexo de toda essa lateralização do mercado. Então, nesse momento, é a gente esperar, né, um teste nessa região do 7,15, do 7,20, para poder comprar e ir com um stop, né, um stop não muito longo, né, um stop na região do 7,6 e 90, para buscar a região de resistência novamente aqui do 7,80 e 7,90. Bom, já que a gente falou praticamente de todos, só para fechar o ciclo dos bancos, vamos falar de bebê, de Bradesco, ninguém pediu aqui, mas só para completar. Muito bem. Outro também clássico que está, né, numa região de lateralização, então, Bradesco tem um suporte aí no 20,83, né, e a resistência maior do Bradesco lá nos 24,70. Existe um outro ponto de resistência que foi o gap aqui, né, na região entre o 23,60, 23,40, né, que é a resistência do momento. Então, ou seja, a gente comprando aqui no suporte do, né, do 20,90, 21, o primeiro alvo é o 23,35, 23,40 e posteriormente a resistência lá em cima nos 24,70. Bom, agora vamos voltar, né, no pedido do Rogério aqui. Ele tinha pedido também os papéis da Goal 4, Metalúrgica Gerdau. O papel vem em ladeira abaixo aí na bolsa. Isso, isso. Esse tem uma configuração diferente de todos os outros. Esse daqui, ele não está lateralizado, né, o papel, ele tem uma clara tendência de baixa, né, o papel, ele, inclusive, perdeu um fundo, né, aqui na região do 2,43, agora está 1,98 e vem em ladeira abaixo. Então, se vocês ainda não venderam, um pullback ou o retorno na região desse 2,43 na próxima semana, com certeza é uma boa região de venda, porque é um papel que está em tendência de baixa identificada. Então, esse tipo de papel a gente sempre vende. Lógico que pode ser que algum dia ele faça um fundo e dê uma boa oportunidade operacional, mas ainda é muito cedo para isso. Então, a gente vai, vai na tendência, né, the trend is your friend. Vamos dar uma olhada no setor siderúrgico em Uzi Minas também? Uzi Minas. Sim. Cinco. Muito bem. Uzi Minas é outro papel que se encontra numa região de suporte, né, muito, muito forte, esse suporte dos 2,47. Hoje a gente já teve um teste nesse suporte, encontramos compradores aí. Então, vale a pena ficar de olho, né, nesse fundo, caso ele respeite. Muito importante, pessoal, como esse papel também tem uma tendência muito forte de baixa, é muito difícil a gente tentar achar fundo nele, né. É o que a gente diz, né, ah, mas eu vou comprar a hora que pegar no suporte. Então, a gente espera, pelo menos, né, ou que ele faça um retorno à casa dos 2,70, deixa um candle de topo, porque isso é uma região de resistência, a gente faça uma venda aí, ou se ele romper esse 2,70, ele pode ensaiar, sim, uma correção um pouco maior, né, ainda mantendo-se a sua tendência de baixa. Uma correção até, né, pelo menos a região dos 3 reais, ou, né, isso, 3, 3,10. Bom, vamos passar para o próximo aqui. Guilherme Melo pediu o papel da Croton, Crote 3. As ações caíram bem forte nesses dois últimos dias. Isso. Esse é um setor que, né, essa semana teve, né, teve um... Notícia do Fies, que o MEC reduziria aí o pagamento das universidades, né. Exatamente. Então, esse foi um setor afetado por notícias. O papel, ele vinha, né, querendo ensaiar um movimento de alta, perdeu a LTA, que é a linha de tendência de alta, inclusive ele vinha até ensaiando um rompimento da média móvel de 200 períodos, que é um indicador muito interessante de longo prazo, mas com essa notícia ele perdeu a linha de tendência de alta, ele perdeu a média móvel. Lembrando que o outro do par também, do setor, né, estácio, também caiu, foi nessa linha, né, foi um bem setorial, como você falou, né. Exato. Ele veio buscar aqui, né, a região de suporte do 9,17, onde ele parou e hoje ele já encontrou compradores. Aí até fica um papel que, apesar das notícias, tem fundamento, né, ele tem bons fundamentos, mas se ele perder esse 9,17, com certeza ele vai vir buscar aqui a região de suporte 8,22. Então, é ficar de olho, né, perdendo isso, é uma boa oportunidade de venda. Bom, vamos passar aqui para o próximo. Max Juan pediu SUSB5, Suzano. SUSB5. Muito bem, Max, esse é um papel que ele está perto de uma resistência, né, que foi testada e que pegou muita gente de surpresa aí nos últimos meses, né. Esse papel, ele está próximo aqui do 19,47, né, que essa região, com certeza, ele vai encontrar vendedores aí. Então, se vocês estiverem posicionados, vale a pena rever, né, o take profit ou o limite das operações de vocês, porque pode ser que ele nem chegue ali perto, porque é um papel que todo mundo está vendo nessa região de venda. Se romper essa resistência, lógico, ele retoma toda a tendência, né, de longo prazo dele, anulando essa correção que ele teve no mês de outubro, né, que ele foi um papel muito negativo. Mas o drive principal desse papel também é o dólar, então a gente tem que sempre ter uma correlação, ele tem uma correlação muito forte com o dólar, então a gente sempre tem que fazer uma análise conjunta dos dois, né, e não de maneira separada, porque senão um pode acabar influenciando o outro. Bom, vamos olhar também fibra? Muito bem. A fibra também dá um papel que tem uma alta exposição ao dólar, né, toda essa indústria celulose, e está em uma região de resistência, né, aí o 57 e 28 é uma região de resistência, deve encontrar vendedores, então, para quem está comprado, o importante é ficar de olho, né, zerar pelo menos aí uma parte das suas, né, dos seus lotes e reajustar o stop, porque ele deve encontrar vendedores nas próximas sessões. Rompendo esse 57 e 28, 57 e 30, ele tem ainda algumas máximas ali, né, na casa dos 58 e 36, então cuidado, ainda não é uma região de compra acima dos 57 e 13, a gente pode esperar um rompimento efetivo dessa região entre os 57 e 13 e 58 e 33, para se posicionar, mas ainda é muito cedo. É o que você estava comentando, né, papéis muito correlacionados com o dólar, se realmente o dólar concretizar a leitura de subir, né, que vai para cima, pode ser que ele ganhe força e realmente rompa essa barreira, né. Exato, exato. Vamos, só mais um exposto também ao dólar e que acabou sendo penalizado nessa semana, JBS. JBS é C3, muito bem. A JBS, ela está numa região de suporte, né, então aí o 13 e 33 é uma região de suporte, uma vez mais, suporte nós temos compradores, então hoje inclusive ela deixou um candle aí chamado de martelo invertido, então é muito significativo um sinal de reversão em região de suporte, com certeza se a gente vê aí um rompimento do 13 e 74 é um bom ponto de compra, né, então é ficar de olho nisso, é rompimento do 13 e 74 compra, com stop, né, abaixo do 13 e 15, 13 e 10, mais ou menos, tendo como próximos alvos o 14 e 36, 14 e 90 e, enfim, por último, né, na continuação 15 e 70, 15 e 65 aproximadamente. Agora é importante lembrar também que é uma ação que vem sendo bastante impactada por notícias, né, notícias de investigação e tudo e que pode acabar também afetando o papel, né. Com certeza. Assim, hoje na Bolsa a gente tem essa situação, né, a gente diz que as ações, elas são sempre sujeitas a três drives principais, né, os dados econômicos do papel, dados econômicos do país e cenário político, né, então hoje para a gente, por intuito que pareça, o que mais afeta a Bolsa é o cenário político, né, e principalmente nessa investigação, lava-jato vem afetando muito a Bolsa, até que a gente não sabe onde vai acabar. Acabou olhando o gráfico, mas também olhando um pouco o noticiário, não tem como sair muito disso, né. Não, exatamente, porque isso daí vem afetando o mercado, a gente vê, né, semana após semana que uma notícia da lava-jato muda completamente o humor do mercado. Essa semana foi um bom exemplo disso. E notícia política também, né, que tem movimentado bastante. Bom, vamos para o próximo aqui, o Lincoln Vanus pediu o papel da Eletropaulo. LPL4. Eletropaulo. Muito bem. Eletropaulo é um papel que vem numa tendência de baixa, né, então a gente consegue ver claramente desenhada essa LTB. Então sempre que tem um toque nela a gente encontra vendedores. A gente vê agora, né, nas últimas sessões, um leve movimento de alta, né, e hoje, aparentemente, um rompimento desse padrão, né, de continuação de tendência de baixa. Então, segunda-feira, ele perdendo aqui essa região dos R$8,00, é um bom ponto de venda aí, com certeza, para entrar na tendência. Bom, Montiel, falando para o pessoal, antes de começar o programa, eu te coloquei numa enrascada, né, porque, para pegar alguns papéis, brincando com a, hoje é Black Friday, né, pegando alguns papéis que estariam baratos demais na Bolsa. A gente lá no site fez uma matéria de brincadeira, até depois, se vocês quiserem olhar, a Black Fraud da Bolsa, ações que, aparentemente, estariam baratas, mas que, na verdade, não tem suporte para subir, suporte, fundamentos ou gráficos para subir. E, no final, a gente foi dando uma olhada aqui e o que deu para ver é que está um pouco sem opção de compra na Bolsa. Ah, sim. Certo? É. Fora aquelas que a gente viu que estão lateralizadas e próximo da região de suporte, que é uma boa possibilidade, é difícil a gente encontrar um papel que ele esteja bem encaminhado numa tendência de longo prazo. Eles falam, olha, compra esse papel a R$8,00 que ele vai a R$40,00. A gente não está nessa situação ainda. Sim, porque aqueles papéis que você comentou no começo, até no caso da Petro, que seria compra, são alvos curtos e, realmente, sem uma tendência, sem um papel que vem de uma tendência. Exato. É difícil achar um papel, realmente, que esteja ali num ponto que você fala, vou ganhar 40%, 30% na Bolsa com essa ação. É. São escolhas muito... Isso. É. Esses papéis, que você até pode ter movimentos mais expressivos, são papéis que são baratos, não são papéis que vão dar uma boa rentabilidade. Então, papéis de R$2,00, R$3,00, que eles sumam de R$2,00 para R$2,40, você ganha 20%. Mas não é porque ele tem uma possibilidade boa, é porque ele está barato. São as penas-stocks que qualquer coisa nela vale muito. Então, esse é o cenário. Até pelo próprio cenário, voltando à nossa análise Bovespa, lateralizado, esse é o mercado. No mercado lateral, a gente fica operando, comprando suporte e resistência. Existem estratégias muito específicas para isso, a gente ensina isso. Estratégias de lateralização que são muito boas, inclusive, até melhor, muitas vezes, do que mercado com tendência, que sobe com foguete e a gente não sabe onde compra. Mas é por isso que a gente tem sempre alvos curtos, porque a gente tem um cenário lateralizado na Bovespa e não um cenário de tendência. Exatamente isso. Não é que não dá para comprar, né? Compra, mas mantendo sempre alvos curtos, né? Fazendo sempre o ganho ali rápido, assim, digamos. Isso. É o frito-peixe, óleo-gato. Comprar, é. Fritando-peixe, óleo-gato. Não pode comprar e esquecer, não. A história do set and forget. A gente não está nessa situação. Bom, Montiel, eu queria agradecer a sua presença aqui no Visão Técnica. Muito obrigada. Muito obrigado, Paula. Bom, pessoal, eu queria deixar só um recado para vocês. Como eu comentei, dia de Black Friday. A XP também está fazendo uns descontos em alguns cursos. A gente vai colocar o link aqui embaixo também, caso vocês queiram dar uma olhada. Tem curso também de trader, está pela metade do preço. Daí, se vocês quiserem ver depois como que está esse desconto, só acessar o link que a gente vai deixar aqui abaixo. Queria agradecer a todos. Muito obrigada. Espero que todos tenham bons trades e até semana que vem. Até mais.